Muito obrigado, Sr. Doutor. Sabe que aqui, professor, há só um, é o professor Adriano Moreira, e, portanto, vamos alterar. E, em segundo lugar, eu queria dizer-lhe que, não obstante me sentir profundamente honrado com o convite que me faz para poder dar o meu testemunho, sobre o tema que me propôs, eu quero também dizer-lhe que é algo complicado falar, alguém ter ousadia de falar, depois do professor Adriano Moreira e depois daquilo que, em qualquer circunstância, e muito mais aqui na casa que ele fundou e que muito deve ao seu trabalho e à sua persistência. Como sabes, Sr. Doutor, e seja-me permitido, precisamente, por estar aqui no ISCSP, eu liguei-me à Juventude Centrista, tinha 13 anos de idade. Fui Presidente, como é hoje o Francisco, da Juventude Centrista, e foi um momento em que conheci e, pela primeira vez, tive o privilégio e a oportunidade de conhecer, mais concretamente, o Sr. Professor Adriano Moreira. Eram alturas em que o Sr. Professor desempenhava funções cimeiras no CDS. E recordo-me de uma campanha eleitoral, que tinha, aliás, um cartaz que os senhores colocam no anúncio desta vossa conferência, em que se procurou fazer uma campanha contra tudo aquilo que era o politicamente correto de então, contra as circunstâncias. E foi, então, dita muita coisa neste país, que o país, vá-se lá saber porquê, não quis ouvir ou não pôde ouvir. Numas circunstâncias não quis ouvir, noutras circunstâncias não pôde ouvir, porque, não obstante vivermos em democracia, a possibilidade de transmissão da mensagem era condicionada àqueles que dominavam o poder. E isso conduziu àquilo que os portugueses que votaram entenderam que conduzisse, mas conduziu, infelizmente, sob o meu ponto de vista, a uma coisa negativa. O facto de não terem ouvido ou de não terem podido ouvir, inibiu Portugal de ter tido um rumo determinado e coerente e que, eventualmente, poderia ter evitado muitos dos problemas pelos quais passou. Como o senhor doutor sabe, eu não sou, hoje, militante de nenhum partido. E, assim, tencione continuar. Mas, há uma coisa que eu, independentemente de tudo aquilo que cada um de nós possa pensar, há uma coisa que eu tenho que reconhecer no património e no legado do CDS e, principalmente, quando foi liderado pelo professor Adriano Moreira. O legado da coerência, o legado daqueles que não trocam valores pelas modas e pelas conveniências. E o legado de alguém que, até determinado momento, não sei se sempre, mas até determinado momento, soube que o poder, por muito importante que fosse, nunca era mais importante que os valores e o caráter. E isso nós devemos muito ao professor Adriano Moreira, com a forma como conduziu, em momentos particularmente difíceis, o CDS em 1987. Bom. Dito isto, e sem esquecer a dificuldade que é de falar depois do professor Adriano Moreira, eu gostaria de o cumprimentar, e ao Dr. Ribeiro Castro, Sra. Embaixadora, Sr. Embaixador, minhas senhoras e meus senhores. Eu tomei a liberdade de escrever algumas poucas notas, alguns poucos tópicos que gostaria de pôr à vossa consideração, atendendo o tema que me foi dado, que é a ideologia centrada nas pessoas. Escreveu São Tomás de Aquino que as ideias traduzem as formas de outras coisas existentes fora dessas mesmas coisas. E ensina-nos o professor Adriano Moreira que, se as ideias políticas traduzem a representação dos pensadores individuais, os conceitos ideológicos manifestam-se pelo facto de se terem tornado efetivos como padrões de comportamento político dos indivíduos, dos grupos de interesses e de pressão, dos partidos e dos aparelhos de poder. Significa isto, na minha opinião, que se podemos identificar ideias políticas como as ideias que manifestam o entendimento sobre a origem, a constituição, a organização e as finalidades do poder político, abrangendo ainda as relações entre esse poder e os membros de uma determinada comunidade, não poderemos deixar de identificar as ideologias políticas como um sistema organizado de ideias, cuja apresentação é formulada essencialmente em função dos destinatários e do próprio combate político. São, no fundo, e como de novo recordo ao professor Adriano Moreira, os sistemas de ideias que presidem a luta política, orientando os agentes individuais e coletivos nessa competição pela captura, manutenção e exercício do poder. Daqui decorre que as ideologias se fundam em ideias políticas e que estas se fundamentam em valores e princípios que servem de base ao entendimento que temos sobre o homem, sobre a família e sobre a cidade. Sem valores e sem princípios que definam e orientem a nossa vida, não podemos ter ideias quanto à forma como devemos agir e como nos devemos relacionar com quem nos rodeia. E sem ideias baseadas em valores e princípios, não podemos pretender possuir uma ideologia em função da qual combatemos pela conquista e pelo exercício do poder. A ideologia não pode, pois, ser confundida com um simples programa de ação ou uma lista de iniciativas, e muito menos com uma estratégia ou com uma tática. Confundir ideologia com um programa que pode mudar consoante os acontecimentos, com uma lista de iniciativas que se esgotam no tempo da sua realização, com uma estratégia que tem, tantas vezes, no poder pelo poder, a sua única justificação, e com uma tática que, pela sua própria natureza, está sujeita a constantes variações, é submeter a essência à aparência e condicionar os princípios aos particulares interesses daqueles que, em dado momento, nos conduzem ao governo. E são as ideologias, nos termos em que acabo de as caracterizar, relevantes para o salutar combate político? A minha resposta é sim. E é sim, pela simples razão, que as ideias e os valores que elas traduzem se destinam ao homem. Ao homem, não apenas enquanto indivíduo, mas como pessoa humana, dotada de direitos inalienáveis, não sujeitos a conjunturas internas ou externas, nem a maiorias que se alternam ou sucedem no tempo. São as pessoas, como as únicas destinatárias da ação política que justificam o debate ideológico. Um debate que, não tendo de pressupor ou até ceder à dicotomia amigo-inimigo, dicotomia tão cara a certos pensadores dos meados do século XX, e, curiosamente, tão seguida por quem não era suposto ser com eles identificado hoje no século XXI, não prescinda da afirmação de um pensamento e não esqueça que as diferenças verdadeiras e sustentadas não só são a alma que preenchem e enriquecem o corpo dos regimes democráticos, como podem ser a razão principal da sua manutenção e sobrevivência. Uma democracia sem debate ideológico é sempre uma democracia não democrática e uma democracia não democrática é apenas forma sem substância, objeto sem conteúdo, presente sem futuro. Há todavia quem diga e que o faça com robusta eloquência que as ideologias e o debate que em seu nome possa ser travado não são essenciais, uma vez que a ação política se deve exclusivamente pautar pela resolução imediata e objetiva dos problemas. os valores e os princípios bem como a reflexão e discussão que em seu nome possam existir devendo ficar distanciados da vida pública não teriam de acordo com esta concepção lugar no combate político. Para estas pessoas adeptas nem sempre assumidas do chamado pragmatismo político as ideologias são pura perda de tempo alimento preferido de uns quantos diletantes sem consciência do que é ou deve ser a luta política. Esta, segundo eles, deve direcionar-se a um simples programa de conquista orientado para a realização e execução pontuais daquilo que é conveniente no curto prazo e nestes termos a sua bandeira tanto pode ser democrata ou cristã conservadora como anticonservadora liberal como antiliberal federalista como soberanista internacionalista como patriótica. O que conta para esta corrente é o sentido utilitário do discurso a visão calculada do melhor sentido de oportunidade e a definição inteligente de um catálogo em que as propostas e as prioridades são definidas por um lado em função do que se julgam ser as vontades mais imediatistas dos destinatários e por outro dos não divulgados interesses dos proponentes. Estes diligentes herdeiros da visão tecnocrática da política que entre nós teve desenvolvida a expressão entre os finais da década de 80 e meados da década de 90 do século passado não obstante surgirem agora como os herautos da política pós-moderna mais não são como bem assinal ao professor Paulo Otero do que os continuadores de uma cultura social de raiz totalitária a cultura que dá preferência às coisas sobre as pessoas a cultura que tendo por base a ideia de neutralidade axiológica se transforma num relativismo que tudo permite esse relativismo ao permitir a confusão tantas vezes de forma consciente e propositada entre a livre iniciativa com o endeusamento do mercado anónimo entre a liberdade de oferta e de procura com as regras impostas por especuladores sem escrúpulos entre a defesa de menos Estado com o aprisionamento desse mesmo Estado para os fins particulares de grupos organizados entre os empresários sérios e honestos com os auto-intitulados facilitadores de negócios entre a privatização dos lucros com a nacionalização dos prejuízos entre a ação política ao serviço da cidade com a cidade ao serviço dos agentes políticos entre a utilização dos cargos públicos para a promoção do bem comum com a usurpação das instituições para o benefício de quem ocupa ou ocupou esses mesmos cargos entre o que é legítimo e por isso mesmo é legal com o que é legal mesmo sem ser legítimo entre a ciência ao serviço do homem com o homem ao serviço da ciência entre a cultura da liberdade com a liberdade sem cultura entre o respeito pela diferença com a diferença sem respeito entre a dignidade da vida com o facilitismo da morte entre a exaltação dos direitos com a negação dos deveres entre a exaltação dos direitos com a negação dos deveres entre o respeito pleno da igualdade jurídica de homens e mulheres com a imposição artificial da destruição das suas naturais diferenças entre a salutar defesa das nações que livremente cooperam entre si e reciprocamente se ajudam com o saudosismo dos que se fecham sobre si próprios o relativismo que permite esta confusão dizia é ainda o mesmo que retira centralidade à pessoa humana e que apesar de em muitas circunstâncias se assumir como liberal encolhe os ombros vira a cara ou sai da sala quando a intervenção legislativa assumindo as vestes de uma nova colonização jurídica desvirtua o que é natural no ser humano para em nome de um neoracionalismo espúrio nos impor como igual o que sempre foi diferente estes 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 cultores do relativismo ideológico não o dizem e francamente também não sei se já se deram ao trabalho de o pensar mas ao considerarem a discussão de ideias como simples distração sem consequência qual novo ópio do povo abrem caminho para a naturalização da política e contribuem para separar a democracia da representatividade democrática erram e não entendem ou não querem entender que os tempos do presente nos colocam desafios de dimensão imprevisível só enfrentáveis pela via dos valores que ajudam a identificar o que somos e quem somos e que desafios são esses apontaria sumariamente os três que me parecem mais dramaticamente presentes em primeiro lugar o confronto entre liberdade e segurança em segundo lugar a crescente substituição do homem pela máquina e a escravatura dos tempos atuais em terceiro lugar a fragilidade das nossas instituições comecemos repito sumariamente pelo primeiro o confronto entre liberdade e segurança a liberdade e com ela um amplo conjunto de liberdades é posta em causa todos os dias quando os cidadãos se sentem inseguros e intranquilos nas suas próprias casas e cidades e será que essa insegurança é apenas fruto do terror instalado pelos fundamentalistas há quem convictamente responda de forma afirmativa mas não os acompanho na minha opinião estamos também e ainda diante de um outro problema a que não queremos responder pela simples razão de que provavelmente não o queremos admitir quando edificávamos sociedades livres e plenas de direitos fizemos-lo num quadro em que esses direitos deveriam ser prioritariamente respeitados e defendidos essencialmente dentro de um território numa realidade chamada Estado e fizemos saber aos detentores do poder nesses mesmos Estados que a dignidade humana se sobrepunha a ideologias ou credos religiosos tenho as mais sérias dúvidas que esses mesmos direitos bem como a sua efetiva aplicação tenham sido pensados para uma realidade em que a progressiva ausência de Estado dentro das fronteiras corresponda mais que improvável presença de um poder político convergente fora delas acresce que a circulação entre territórios nacionais de que fomos pioneiros na Europa mesmo sem a consagração dessa formal liberdade pressupunha que quem chegava trazia muitos deveres e poucos ou nénhuns direitos os imigrantes não eram mais do que isso imigrantes que buscavam longe da sua casa aquilo que na sua terra natal não almejavam adquirir trabalho e principalmente sustento um presente para conseguirem sonhar com o futuro quem estava nas terras que os acolhiam beneficiava com a força de trabalho de quem vinha sentindo que a comodidade das suas vidas dos seus hábitos e dos seus costumes não só eram potenciados com a nova força de trabalho como não eram ameaçados pelos hábitos costumes e tradições de quem a possuía mas essa realidade mudou nacionais e estrangeiros passaram a ser todos cidadãos de um mesmo território e de um mesmo espaço e os direitos que ontem eram privilégio dos primeiros passaram progressivamente a ser um adquirido também dos segundos tudo parecia funcionar com indiscutível harmonia até ao momento em que a abundância se transformou em escassez a riqueza deu lugar à pobreza e o respeito pelas diferenças culturais se transformou em confronto de culturas e de civilizações o que fazer ninguém ou quase ninguém parece saber nos dizem que a resposta estará num possível governo europeu outros ensaiam a possibilidade de um governo mundial e enquanto a deriva discursiva abunda o desnorte e o vazio tomam conta da vida das nossas comunidades segundo problema acrescente substituição do homem pela máquina e a escravatura dos tempos atuais paralelamente ao que acabo de dizer e sem discussão de relevo o homem que inventou a máquina para o servir é progressivamente substituído por ela e a rapidez com que isso sucede é avassaladoramente superior à capacidade de percebermos como devemos projetar a sociedade em que as pessoas são cada vez mais dispensáveis nas empresas o que ontem era do domínio da pura ficção científica é hoje uma inesorável realidade disfarçada aqui e ali pela chamada competitividade do comércio internacional que mais não é na maioria dos casos do que a promoção da escravatura dos tempos atuais que nós enquanto seres humanos nos parece incomodar mas que enquanto simples consumidores ajudamos a manter e aumentar navegamos navegamos neste domínio num mar de grande desconhecimento que não obstante estar povoado pela infinita inteligência humana se arrisca a ver a criatura a dominar o próprio criador e por fim a fragilidade das nossas instituições em quando tudo isto sucede sem que haja um sobressalto ou uma inquietação da parte de quem tem nas mãos a nossa governação e direção as instituições definham e transformam-se em contadas de grupos de interesses organizados em função de objetivos particulares e não públicos diante do facto que já não é escondido dos eleitores apressam-se os timoneiros da nau à deriva a prometer mais leis para corrigir o que está mal e proibir o que a consciência do que o homem comum não aceita uma vez mais a lei sempre a lei para nos convencer que um qualquer diploma pode substituir a ética e a honra de quem em dado momento e sempre de forma transitória tem a missão de servir e não de se servir e a este propósito nunca será de mais lembrar que a ética e a honra não se legislam adquirem-se conservam-se e transmitem-se sem ética e sem honra sem ética sem ética e sem honra por parte de quem dirige trabalha nas instituições sejam elas quais forem não há possibilidade de mudança e de verdadeira alteração do muito que nos preocupa e é neste quadro seguramente incompleto que o debate ideológico que não tem de ser confundido com um discurso ideológico é não só necessário como imprescindível nas nossas sociedades e se é um debate que a todos deve convocar e mobilizar por maioria de razão o será para os cristãos e para os democratas se preferirem para os cristãos democratas ou para os democratas cristãos é um debate que inevitavelmente convidará a que se resista positivamente em nome de valores que devemos conservar e nunca alienar em nome de modas de maiorias ou de estados de espírito convenientemente adaptáveis às circunstâncias que mais convenhem aos que entendem que os fins os seus fins justificam todo e qualquer tipo de meios e em nome desse debate que aceitei o honroso convite que me foi feito para que hoje estar não esquecendo nunca esquecendo que no dia em que o homem se demitir de ser homem a humanidade se cumbirá muito obrigado